O espírito natalino já tomou conta de toda a cidade e na noite deste sábado 9, a Prefeitura de Itabaiana realizou a solenidade de acendimento das luzes de todo o município. Uma grande multidão presenciou a cerimônia que deu início ao Natal Iluminado 2023. Um, três, dois, um, Viva Natal Iluminado! Itabaiana vai agradecer, Itabaiana vai ficar agradecida para sempre com essa festa muito bonita. E a festa da família, o Natal Iluminado, uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Itabaiana e a Fé Comércio. Então nós estamos dando esse presente à população de Itabaiana, a Praça Fausto Cadoso muito bonita, as avenidas muito iluminadas. Então a gente acredita que esse Natal vai ser muito mais iluminado nos corações dos itabaianenses. Isso aqui é um sonho, porque nós buscamos, prefeito e senador, a geração de emprego e renda, nós buscamos a inclusão social. É por isso que os senhores estão aqui. Isso emociona todos nós. Itabaiana faz a diferença. Não é à toa que só perde no número de área para Aracaju. Então nós temos o comércio pujante, nós temos os empresários atuando e não poderíamos ficar de fora de Itabaiana. Natal Iluminado é geração de emprego e renda e inclusão social para o povo itabaianense. Esse comércio pujante traz para Itabaiana algumas atrações. Como trouxe as unidades do SESC e do SENAC, está trazendo agora o Natal Iluminado, depois de Aracaju, o segundo maior projeto da Federação do Comércio. Eu fico feliz em fazer parte disso e desejo a todos um feliz Natal. Com a realização da Fé Comércio, SESC-SENAC e Prefeitura de Itabaiana. Prefeitura de Itabaiana, a maior cidade do interior de Segipe.